Música Beleza galera, estou aqui de volta com mais um vídeo Galera, esse vídeo vai ser um vlog rápido falando sobre novas séries no canal E como vocês viram aí, uma intro diferente Uma intro nova aí que ficou muito massa, gostei muito E quem fez essa intro pra mim foi um parceiro meu aí, do Israel Gamer Que manja muito de fazer intros E vocês viram aí também as três novas séries do canal aí A capinha de cada um deles aí na intro Na intro tá falando que tem dicas, análises e detonados Só que não tem como colocar tudo na intro, tudo que tem no canal Vou falar rápido aí, pra quem não conhece meu canal aí há tanto tempo Talvez nem saiba, alguns quadros aí que tem Tem o Top Games Que são tipo o Top 10, Top 5 Dos melhores jogos de alguma plataforma Tenho analisando o game Eu faço também algumas gameplays aí com parceiros Falou um tempinho que eu não faço por falta de tempo Mas vou tá dando um jeito aí pra tá fazendo mais vídeos E agora vou começar a fazer mais vlogs aí também Recentemente eu fiz um vlog do Chaves E vou começar a fazer aí agora que vocês vão ver Então Antes eu fazia Eu já cheguei a fazer até 6 séries, cara Eu não sei, nessa época Eu não trabalhava Então eu tinha muito mais tempo pra tá Investindo no canal e fazendo mais vídeos Eu achava muita coisa Eu fui diminuindo, diminuindo pra 5 Para 4 E agora 3 Que eu acho que é um número muito bom aí De séries Então Recentemente eu terminei Eu resisti meu referente ao Zoom Eu acabei de gravar Sala de Rio Delpur Que durou 23 vídeos E E Telest of Us Mais 3 vídeos aí Eu acho que mais ou menos isso Eu também termino Então Para substituir Telest of Us Eu vou te pegar as capinhas aqui Pra vocês verem Quando terminar Eu não sei ainda se vou fazer Primeiro a DLC Left Behind Que é a DLC do Telest of Us E também algumas gameplays online Mas mesmo assim Eu vou tá fazendo Fatal Frame 1 Então Eu vou investir muito nesse game Porque Fatal Frame Eu considero o jogo mais assustador De todos os tempos Pra mim Na minha opinião Junto com o Silent Hill E até Acho que até pior que o Silent Hill Eu só vou Daqui a pouco Vou passar os trailers Pra vocês verem Então Esse Fatal Frame Eu tentei Pelo emulador Do PSX2 PS6X2 Todas as versões E dá lag Você pode ter o maior PC Que fuma Mas dá lag E isso porque É problema do emulador Não porque o meu PC não aguenta Isso aí é fato Alguns jogos Realmente não Não rodam legal Então o que eu fiz A PSN Oferece alguns jogos De PS2 Então eu comprei Pela PSN E vou tá conseguindo gravar Na melhor qualidade possível Eu poderia gravar Pela Easy Cap Mas Eu gosto de sempre Tá trazendo melhor qualidade Então Já que eu tive essa oportunidade Fui lá e pesquisei na PSN E eu consegui comprar E esse game Como é um game antigo Ele não tem as legendas Mas eu vou tá legendando Pra vocês aí Então vai ser um investimento Que eu vou tá fazendo Nesse game Que vale muito a pena Eu pesquisei E Eu não consegui achar Nenhum diatonalista Aqui no Brasil Que fez Fatal Frame E legendado em português Então eu vou tá fazendo aí E Alguns dos vídeos Eu vou tá fazendo com o Facecam Então Vale muito a pena Outro game Silent Hill 4 The Room Eu acho que esses dois jogos Que eu vou tá fazendo aí São os dois jogos mais Bizarros Que eu fiz até hoje Que eu vou tá aqui no canal Pra mim esses dois jogos Cês vão ver Cês vão sentir o drama Desses dois jogos E outro jogo Na verdade Eu já fiz Re 4 Resident Evil 4 Eu já fiz Só que agora Eu vou fazer Separate Ways Que Que é um modo extra Depois que você gera o game É liberado E vai estar totalmente Legendado em português E Vou trazer pro canal Então Isso foi muito bom Mas infelizmente As cutscenes Elas não estão em HD Infelizmente Mas o game Tá assim Re 4 versão HD Então Vejam aí Um pedacinho De um trailer Mais ou menos 2 minutos E meio Cada game Então Confiram aí So I see You've managed To arrive At the village On time Gather as much Information As you can About the parasites And finish off This little tour The villagers There are all Being controlled They automatically Attack Any intruders Sounds like They're good Obedient Boys and girls Unfortunately Time Is not a luxury We have And that U.S. government Left dog Leon He's nothing We need to worry About He's a survivor Of raccoon city Take him Out Maybe you forgot Wesker I don't always Play by your Rules I don't always O que é isso? 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 O que é isso?